Foi inaugurado hoje aqui em Brasília o Centro de Gerenciamento e Monitoramento da Força Nacional de Segurança Pública. A unidade vai coordenar operações da Força em todo o Brasil, inclusive na Copa do Mundo. O novo centro já está funcionando na sede da Força Nacional e permite que coordenadores orientem as equipes espalhadas por todo o país. Hoje são mais de 12.300 integrantes da Força em condições de serem mobilizados e 39 operações em andamento em 15 estados. Dez delas estão relacionadas à Copa do Mundo. Este centro é específico da Força Nacional e vai dialogar exatamente com as coordenações gerais estabelecidas nos estados durante a Copa. Depois da Copa ele continuará gerindo a Força Nacional em todas as suas ações nos territórios e dialogando com os centros de comando e controle que evidentemente possam exigir a necessidade da intervenção da Força Nacional nos estados.